Salve Santa Catarina, 6 horas e 55 minutos, você está sendo presenteado nesse momento, olha a natureza aí na tela da CCSBT, é o primeiro impacto Santa Catarina, 6h55, Beira-Mar Continental, ou melhor, Beira-Mar de São José, isso mesmo, Beira-Mar de São José, com imagens do Ramon Kaminsky, olha aí a garça, olha o barco de pescador, pelo jeito esse ano está sendo mais usado não, mas está lá, para ajudar a enfeitar nessa manhã de quarta-feira, manhã nublada aqui na capital, e daqui a pouco a gente tem a previsão do tempo, atualizando você em todo o estado de Santa Catarina, mais um passeio aí, pode encher a tela aí, Tina, pessoal na Beira-Mar de São José, fazendo aquela caminhada tradicional, agora, a nossa equipe está aí, porque temos um motivo todo especial, é SBT Comunidade que a gente vai mostrar na sequência, está bonita a Beira-Mar o cenário? O Marzão? Claro que está, mas algumas estruturas da Beira-Mar de São José estão pedindo socorro, daqui a pouco a gente mostra aqui no nosso primeiro impacto Santa Catarina, então vem com a gente aqui na câmera 1, ele voltou, ele está de férias, estava de férias e voltou, o Dunei Pacheco está por aqui, hoje com dois, hein, temos o Dunei e temos também o Fernando Oliveira, maravilha, legal, seja bem-vindo, obrigado por deixar entrar na sua casa, hoje dia 14 de setembro de 2022, você sabe que dia é hoje? Hoje é o dia nacional do frevo, esse ritmo pernambucano que começou no carnaval lá em Recife, é aquele carnaval que começa e não tem hora para acabar, então hoje é o dia nacional do frevo, esse ritmo que é brasileiro, a galera está pedindo para dançar aqui, mas agora, agora não tem como, 6 horas e 57 minutos, a gente vai trazer muitos assuntos aqui no nosso primeiro impacto Santa Catarina, você pode participar, é a gente conectado com você, o WhatsApp vai aparecer na sua tela, 48 de qualquer lugar do mundo, você aciona esse zap e manda aquele alô para a gente, está certo? E a gente retribui mandando esse alô para você, nessa semana a gente já recebeu, olha só, participação do Japão, do Paraguai, do Peru, que legal, então manda zap aí, 48991622676, a gente vai ter a participação do Kaique Goede, da Giovana Pacheco, direto da redação, o portal SCC10 bombando, a cada dia que passa mais acessos, e também o Tiago Pires, que vai aparecer agora aqui para a gente, dando seu destaque, boa quarta-feira, Tiago, qual o seu destaque? Chega mais! Boa quarta, Cleiton, pois é, um bom dia para todos que estão nos assistindo em toda Santa Catarina, o destaque hoje é em relação a um homem que invadiu uma creche em Camboriú, armado, Cleiton, olha, momentos de terror protagonizados, eu conto um pouquinho mais daqui a pouquinho aqui no Primeiro Impacto. Que susto, hein, para essa criançada, não tem como lembrar de saudade, né? Verdade, exatamente. Que coisa, rapaz, mas o final foi feliz e o Tiago já já vai trazer detalhes para a gente. Bora tomar aquele café! Está com a caneca aí, Tiago? Aqui, ó. A canequinha está aí, maravilha, está cheia, está, né? Está, olha que está. Ah, acredito, ó, o café da nossa querida colaboradora Edna, Edna, aquele café que cheira, rapaz. Eita, garrafa bonita, hein? É igual, né? Vamos levantar a tua que eu levanto a minha aqui, ó. Olha só, que maravilha. É o Primeiro Impacto de Santa Catarina, bom café para você. A gente vai ali, mas volta rapidinho. Música Ei, você, sabe qual é a palavra que define esse momento para quem está entrando na ponte Pedro Ivo Campos nesse exato momento na ilha de Santa Catarina? É paciência. Olha como é que está a Via Express, a BR-282, antes de você chegar na ponte. Está quase que parando, meu irmão. Quem vem de Coqueiros ou pela beira-mar continental, o trânsito está fluindo, não está tão rápido assim, mas está fluindo. Agora, quem vem pela Via Expressa, olha o cenário nesse exato momento que o motorista, ou se preferir o motora, está enfrentando nessa manhã de quarta-feira. Bem diferente para quem sai da ilha de Santa Catarina através da ponte Colombo Salles. É a situação de momento e a gente vai atualizando para você, aqui no nosso Primeiro Impacto de Santa Catarina. Sete horas e quatro minutos. Vem comigo aqui, Dunei. A gente vai começar agora a trazer as informações até as oito horas da manhã. Vai ser assim, um bombardeio de informação, descontração e a sua participação. O homem foi preso depois de invadir uma creche em Camboriú. Momentos de tensão, foram terror. Mas olha, momentos de terror puro, vividos por quem estava presente na creche. O Tiago vai trazer detalhes para a gente dessa informação que já foi antecipada, inclusive, no portal SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina. Vem daí, Tiago. Cleito, esse homem de 30 anos de idade pulou o muro desta creche em Camboriú e protagonizou momentos de terror. Como bem dissesse, não tem como não lembrar de saudade de tudo aquilo que aconteceu por lá. Ele estava armado com uma faca. Nós temos as imagens aí que pode rodar. Isso, aqui nós temos algumas imagens do momento da prisão. Ele entrou com uma faca e começou a ameaçar as pessoas que estavam dentro da creche. Só que, diferente de saudade, que foi um ataque aleatório, aí ele tinha um foco. Ele queria encontrar a ex-companheira e o atual companheiro, o atual marido, enfim, companheiro da ex-mulher. Ele estava transtornado querendo encontrá-los. E disse aos funcionários de que se chamassem a polícia, ele iria matar. Ele estava transtornado, bem desorientado e, por isso, causou momentos de terror e pânico naquele local. Graças a Deus, ele não conseguiu entrar no local onde estavam as crianças e ficou na volta do pátio. E, quando foi acionada a polícia, que a diretora conseguiu acionar a polícia, mesmo com as ameaças, conseguiu trancar as crianças e tudo mais, ele pulou o muro e a polícia, quando chegou, conseguiu pegar num terreno baldio atrás da creche. Mas, olha, foram minutos de que isso aconteceu e, de acordo com os relatos que nós temos, foram momentos de terror, sem saber o que iria acontecer. Um homem armado, dentro de uma creche, com crianças, funcionários. Mas, graças a Deus, neste caso, o final realmente foi aí nas mãos da polícia militar, Caetano. Que agiu muito rápido, parabéns aí para a polícia militar. Agora, se nós já pensamos assim, Tiago, lembrando, né, aquele fatídico dia onde aconteceu essa tragédia que repercutiu em todo mundo, o Brasil mostrando muita solidariedade com o fato acontecido em saudade no estado de Santa Catarina. Imagine para o pai da criança, né, daquela criança que estava na creche naquele momento. O pai também deve ter pensado a mesma coisa. Que bom foi pego esse marginal aí, para passar um bom tempo na cadeia, esse verme. Sete horas e sete minutos. Violência doméstica imperdoável. A justiça manteve a condenação da filha que agrediu a mãe no Vale do Itajaí. Sabe quem vai trazer detalhes para a gente agora? É o repórter Paulo César, que já aparece aqui, ó, do meu lado esquerdo. Ele vai relembrar o caso e fazer um resumo de tudo o que aconteceu. Bom dia para você, PC. Bem-vindo. Bom dia para você também, Cleiton Ramos. Bom dia a todos. Esse triste caso aconteceu em Presidente Getúlio, em 2018. A filha agrediu a própria mãe. Segundo a denúncia do Ministério Público, a filha, descontrolada, partiu para cima da mãe, agarrou e jogou a mãe contra o chão. Teria ainda puxado o cabelo da vítima e, durante as agressões, a mãe chegou a desmaiar. Toda essa violência da filha contra a própria mãe, acredite, teria sido motivada por ciúmes. Virou caso de polícia e, na época, a filha foi condenada por lesão corporal a cinco meses e 25 dias de prisão. A filha foi condenada também a pagar uma indenização à mãe de cinco mil reais por danos morais. Inconformada com a sentença, a filha recorreu da decisão ao Tribunal de Justiça. A defesa dela alegou que faltaram provas suficientes para a condenação e ela sofreu uma nova derrota. Saiu agora a decisão do Tribunal de Justiça. O desembargador Sidney Dallabrida destacou que o laudo pericial mais do que comprova que houve agressão. E ela perdeu de novo, condenada a cinco meses e 25 dias de prisão em regime semiaberto. Portanto, a decisão da Justiça foi mantida. Voltamos agora ao estúdio. Com você, Cleiton. Tá certo, PC. Obrigado. Daqui a pouco você volta com mais informações aqui no Primeiro Impacto. Um homem de 54 anos foi encontrado morto no interior de Bom Jardim da Serra. Isso foi na tarde da última terça-feira. Os bombeiros militares percorreram um trajeto de 15 quilômetros de viatura e mais três a pé para chegar no local onde encontraram o homem caído. Segundo os familiares, a vítima saiu a cavalo para fazer o serviço no campo. O neto, que havia ido junto, contou que o avô foi caindo aos poucos do cavalo. Uma perícia deve ser feita para confirmar a causa da morte. Sete horas e dez minutos. Olha, na última segunda-feira, a Polícia Militar prendeu seis homens, mais que uma mão cheia, por furto e receptação de veículos e peças automotivas. O caso aconteceu no litoral norte do estado. Tiago, os registros de furtos de veículos têm aumentado no estado de maneira impressionante, né Tiago? Exato, Cleitinho. E mais ainda nesta região ali de Itajaí também. Então foram, nas últimas semanas, seis veículos furtados. E claro que se sabe que é para, existe a receptação também, para a venda de peças, né, destes veículos. Enfim, a polícia estava investigando e na segunda-feira conseguiu chegar a seis homens presos aí pelo furto e também pela receptação destes seis veículos. Três deles foram encontrados em lugar abandonado. Aí estão as imagens, olha, já sem as peças, sem o aro, sem pneu. Enfim, várias outras peças dos veículos que são utilizados aí para revendê-los, né? Então, diante de toda a investigação, terminou esta série de furtos que estavam acontecendo ali na região e parabéns à polícia aí que conseguiu desvendar mais uma. Embora não conseguiu seis veículos, mas três deles já foram encontrados, mas principalmente a equipe, né, a quadrilha que estava organizada aí fazendo esses furtos e essas receptações por lá, Cleitinho. A turma se deu mal! Eita! Sete horas e onze minutos. Olha só, a gente tem o Zap, mas antes de chamar o Zap, só quero dizer para você o seguinte. No próximo intervalo, a gente vai fazer uma interatividade com o pessoal do Instagram. Então, acesse lá o arroba SCCSBT. Acesse arroba SCCSBT no Instagram, que durante o intervalo comercial, a gente vai fazer uma live para interagir com você, além do nosso tradicional Zap, que você costuma mandar todos os dias de uma maneira muito carinhosa. A gente já colocou o nosso tripézinho aqui, está preparado para bater aquele papo. Então, já acessa agora. Daqui a pouco, você vai interagir com a gente, tá bom? Arroba SCCSBT. É porque a gente está conectado com você e com a sua família. Com o Zap também, que já está aparecendo aqui na tela. O Álvaro. Bom dia, acompanho todo dia o seu programa. Eu, Álvaro, e o meu filho, Joab. Álvaro, obrigado pelo carinho, meu irmão, todos os dias participando com a gente. A Adriana de Criciúma, lá no sul do estado. Já estou ligadinha. Primeiramente, bom dia, né, Cleiton? Ela deu aqui. Bom dia, Adriana. Já estou ligadinha que o programa Primeiro Impacto, que Deus abençoe a semana de vocês todos aí. E sua família também. Abraço. Amém, Adriana? Obrigado por esse carinho. Mandou aquela foto legal logo na abertura aqui do programa, inclusive, fazendo a chamada do Zap que ela acabou de mandar. Giovanni de Araquari. Bom dia, Cleiton. Pediu, está aí a foto das coxinhas. Já com o comércio aberto ligado no Melhor Jornal. Cadê a coxinha? Deixa assim, congela a coxinha. Ô, Laércio. Olha aí, Laércio. Isso ia dar para o Laércio no café da manhã, não? Acho que não, né? Um às quatro e a frouxa, né, Laércio? Valeu, meu querido. Tem mais um Zap aqui na tela. Vamos lá. A Roselite Chanchere. Bom dia, Cleiton. Eu e meu filho tomamos nosso chimarrão assistindo o Primeiro Impacto. Um abraço. Valeu, Roseli. Obrigado. Aqui a gente tem o tradicional café. Mas pode ser um chimarrão também. A minha família toma muito chimarrão. O Tiago toma chimarrão. Toma ou não toma, Tiago, aquele chimarrão? Muito. Toma muito chimarrão, né? Muito. Tem um segredo para fazer o mate bom? Tem, mas a gente não pode dar dica aí. É segredo, não. Segredo. Segredo não revela, não. É igual cachorro quente, não. Fala o segredo cachorro quente. Não dá. Sete horas e três minutos. Olha, mais uma vitória na Avenida das Endeiras. Ou melhor, vistoria, perdão. Que vitória? Vitória seria bom para a comunidade comemorar, né? Porque essa obra... Mostra aqui, Dionei Pacheco. Eu vou abrir? Não. Sabe por que eu falei vitória? Tem uma explicação. Porque a comunidade, o dia que foi inaugurado, vai ser uma vitória para a comunidade. Eu estou com isso na cabeça. Por enquanto, não tem nada de vitória. Só está atrás do placar. E dentro da geladeira. Está ali, Avenida das Endeiras. Está dando um cheiro. Também a obra, mais um ano, não termina. Que novela. Pois é, mais uma vistoria na Avenida das Endeiras. Gostasse dessa, né, Tiago? Hã? É, rapaz. É a manha de rádio. O Ministério Público de Santa Catarina fiscalizou as obras de revitalização no dia de ontem. E o repórter Kaique Goede... Poxa, o Ramon caprichou. Até drone ele colocou? O Ramon, hein? Também acompanhou de perto isso aí. Vamos lá. Na manhã desta terça-feira, o Ministério Público de Santa Catarina fez mais uma vistoria na Avenida das Rendeiras, que está sendo revitalizada. Tem desníveis em que a água empoçada nem chega na drenagem. Então, não é o problema só de drenagem entupida. A ondulação na pista, o travamento das lajotas, a calçada, o meio-fio, tudo isso são coisas que, independem da execução da obra, já deveriam estar prontas à medida em que avançam. Há algumas questões técnicas que precisam ser corrigidas em relação ao material para que não cause, por exemplo, empoçamento de água, como nós vimos vindo para cá, represamento. Mas eles nos garantiram que isso vai ser arrumado, corrigido até final do mês, quando se pretende entregar pelo menos a pista de enrolamento. Os serviços começaram em outubro de 2020, o primeiro prazo de entrega era junho de 2021. O custo total dessa obra ficou em aproximadamente 4 milhões e 800 mil reais. O compromisso que nós temos e vamos fiscalizar é que não haja defeitos no caimento. A empresa já identificou que às vezes você tem uma distância grande entre uma boca de lobo e outra. E talvez você tem que colocar uma ou outra entre as duas para exatamente evitar que se acumule água. O prefeito garante que nesta semana vai entregar a pista de enrolamento, que é a rua onde os carros passam. Com exceção do entroncamento com a Osni Ortiga, porque a Osni Ortiga está sendo revitalizada e a próxima etapa agora vai ser fazer uma drenagem ali, porque quem passa vê que possa água lá. Então será feita uma drenagem para recuperar aquele pedaço. E a expectativa é que toda a revitalização da avenida termine antes do verão. Conforme foi dito hoje aqui pelas autoridades do município, até final de novembro, início de dezembro, nós deveremos ter essa obra toda pronta. Essa não foi a primeira visita do Ministério Público e um dos motivos anteriores, a acessibilidade, continua gerando dúvidas. Há um item na norma nacional que determina a colocação de piso direcional quando não há muro no lote. Mas especialistas discordam com o que foi feito nas calçadas da Lagoa. Nessa área aqui não é uma fronteira de lote. A Avenida das Rendeiras aqui é uma área pública, é uma área de borda de Lagoa. Então houve uma má interpretação de um item da norma. E foi colocado um piso direcional que indica um caminho seguro, mesmo em lugares onde há perigo. O piso que indica perigo é aquele que tem as bolinhas que se chama piso alerta, que aí a pessoa pisa e ela sabe que ali é um lugar de perigo. A gente sabe que em relação à acessibilidade não foi feito muito, até porque havia uma discussão técnica e jurídica envolvendo o piso tátil. Parece que isso já foi equacionado agora, com o entendimento que ele vai permanecer sim na beirada aqui da calçada, mas vai ter uma mureta, um gradil de proteção para as pessoas cegas. Então a tendência é que isso caminhe agora de forma mais rápida. E há uma nova vistoria prevista para o mês que vem. O prefeito também reforça que novas obras vão acontecer na região. Nós estamos projetando, e já está em fase final, um segundo acesso para a área da Joaquina, onde a gente vai poder tirar fluxo de pelo menos um terço da avenida. Esse terço final vai poder ser desviado para uma rua que vai passar aqui atrás. Então nós vamos fazer aqui um esquema diferente de trânsito, onde você vai para a Joaquina por uma rua e você volta pela Avenida da Zendeira. Será que os engenheiros que projetam isso são de Florianópolis, desconhecem a história da nossa cidade ou são profissionais de fora que são contratados? Porque o que a gente tem visto ultimamente são obras que ficam sendo refeitas, começam de novo, param, porque apresentou um problema. Você viu na matéria do Caique, não fizeram um estudo que a água ia ficar daquele jeito? Não fizeram um estudo mais específico para a pessoa com deficiência, para a pessoa cega, que é assim que o cego também gosta de ser chamado? A gente esteve lá levantando essa questão há muito tempo, inclusive levamos uma pessoa que tem essa dificuldade para andar naquele local e não pensaram, porque ali você viu um trecho que o pessoal está trabalhando, mas quando nós mostramos no ano passado a situação, a gente mostrou um trecho onde se o cego andasse poderia cair no mar, na lagoa. Então não pensaram em nada disso? E ó, não promete, é melhor, porque muitas promessas já foram feitas. Então é melhor chegar de seguinte, ó, a gente vai trabalhar sem parar para entregar logo. Não promete, porque já prometeram duas vezes. Uma hora deram desculpa que era alta temporada. Não pensaram nisso também na alta temporada? Joaquim na Praia Mole, Barra da Lagoa, é agora não dá para mexer porque é alta temporada, né? Não pensaram nisso? Atendendo a inúmeros pedidos, principalmente do Vargas, do bar dele lá no bairro Ipiranga, ele falou que a corneta está tocando baixo. Quem está no estúdio aí pode colocar a mão no ouvido, que ela vai roncar alta aqui agora, hein? Tem problema aí não, né, Oliveira? Não, né, hein, Luiz? Não. O Dionei está acostumado. Vai ser alta, hein? Dá um ganho aí também, Augusto, que ela vai. Mas olha, vai ser aquele barulho, hein? Vamos. Doeu até no Tiago lá em cima, no estúdio B. Tá louco, cara. Um abraço para a Deise e também para o filho Maicon, que estão no hospital. Qual hospital, Dionei? Celso Ramos, aguardando há nove dias por uma cirurgia na bacia. Complicado, hein? Uma mulher de 59 anos foi golpeada na cabeça e precisou ser atendida pelos bombeiros em Três Barras, no norte do estado. Isso foi na tarde da última terça-feira. De acordo com a vítima, o ex-marido, que é seu vizinho, entrou na casa dela e agrediu com uma pedra. O filho dela, de 19 anos, também levou uma pedrada na cabeça. Mãe e filho foram socorridos e levados... Caiu o celular aqui, ao pronto atendimento. Deixa eu arrumar aqui na sequência. É ao vivo, gente. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com você. Tô centralizando aqui, ó. É, tem muito acesso aqui no Zap, não é, Dionei Pacheco? A mesa tá que tá, né? Olha só, café, corneta, telefone, celular pra fazer a live. Falta alguma coisa? Não, não falta nada, rapaz. Até porque tem você do outro lado que completa tudo isso aqui. 7h21. Uma empresa de Blumenau está sendo investigada por fraude financeira e é alvo de busca e apreensão. Olha só que coisa. Vamos trazer detalhes? Vamos voltar a Blumenau? Chamar o nosso querido PC de novo, que tem mais informações aqui no nosso primeiro impacto de Santa Catarina? Vem daí, ó PC, dá detalhes pra gente. O Cleiton, as investigações estão em fase, na fase inicial. E ontem, nesta terça-feira, agentes da Polícia Civil aprenderam computadores e documentos dos sócios desta empresa de investimentos. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços residenciais de Bruno Lippel e Ingomar Miller, os sócios da empresa. Os dois são alvos de denúncias de clientes que aplicaram dinheiro, que realizaram investimentos nesta empresa. O dinheiro aplicado pelos investidores, o dinheiro em imóveis aplicados pelos investidores, do dia pra noite, desapareceu. E agora, a polícia quer saber o que aconteceu. Com esses documentos, a polícia espera reunir informações que possam elucidar o caso. E a polícia quer saber se houve má fé ou não dos empresários. A gente conseguiu alguns relatos. Teve até gente que colocou toda a economia de uma vida toda na mão dessa empresa administradora de bens e do dia pra noite ficou sem o dinheiro. Teve até casa da sogra que foi colocada na mão dessa administradora. E eu fico pensando, né? Como é que o cidadão chegou em casa e disse, olha, sogra, a sua casa não existe mais. Foi perdida. A empresa alega que enfrentou dificuldades, faliu e que erros também nos investimentos do mercado financeiro causaram esse prejuízo. Muita gente perdeu dinheiro por aqui. Viu, Cleiton Ramos? Que coisa, rapaz. Que revoltante. Obrigado pelas informações, PC. 7 horas e 23 minutos. Um caminhão baú ficou completamente destruído após pegar fogo na SC 157 em Coronel Freitas, no estado. No oeste do estado de Santa Catarina. Segundo os bombeiros, o motorista de 32 anos, que relatou à equipe que o fogo teria começado na cabine. Ao perceber a fumaça e o início das chamas, o motorista conseguiu estacionar o caminhão no acostamento e sair rápido. 3 mil litros de água foram usados no combate às chamas. Mas apesar dos danos, que bom que ninguém se feriu. Agora ficou completamente destruído o caminhão. 7 horas e 24 minutos. Um grave acidente na BR-280 foi registrado no dia de ontem. Um óbito acabou sendo registrado nesse acidente. O Tiago vai trazer detalhes pra gente aí, Tiago. Cleiton, foram dois acidentes. Um deles, esse mesmo que você comentou, onde aconteceu em Araquari, terra do Giovanni, que participou conosco pelo WhatsApp aí. Quando uma motocicleta bateu de frente com uma Chevrolet Spin, nesta moto estava o motorista, é claro, com uma carona de 18 anos. A carona foi arremessada da moto no momento da batida e um segundo veículo, Cleiton, atropelou esta carona de 18 anos. Ela veio a morrer no local com fraturas e, claro, não resistiu e morreu ali mesmo no local. Essa menina de 18 anos na carona da moto. Isso aconteceu na BR-280 em Araquari. E um outro acidente, chegou a informação pra gente agora há pouco, pela manhã, do Anderson Souza, lá do produtor da Rádio Clube, que aconteceu em Bom Retiro, no quilômetro 127 da BR-282. Novamente, mais um acidente fatal na BR-282, Cleiton. Uma CG-150, uma moto, bateu de frente em um caminhão. E, claro, quem levou a pior foi o motorista da moto, que morreu no local com múltiplas fraturas. Mas ficou ali mesmo, tentando, o SAMU chegou, tentou ainda, fazia com que revertesse o quadro, mas não teve jeito, morreu no local. Duas mortes, motociclistas aí pelo estado de Santa Catarina, Cleiton. Lamentamos nossos sentimentos, as famílias aí. Só reforço o que você disse agora, nossos sentimentos, viu, Tiago? 7h25, olha só, já estamos aqui com o nosso Instagram, arroba SCCSBT, o nosso Instagram, já estamos conectados com você. A gente vai interagir durante o intervalo, enfim, batendo um papo com você aqui, já tem um pessoal chegando, maravilha. A Ana de lá já entrou, o Noro tá por aqui. Eita, coisa boa, maravilha, hein? Enquanto isso, vamos com o Zap, pode ser, pode colocar na tela aí o nosso WhatsApp. É, rapaz, estamos aí com várias ferramentas. O Rubens, Rinaldi, bom dia, Cleiton, manda um abraço pra todos e abraço aí pra galera do Braço do Norte. Valeu, Rubens, tá dado o Ricardo, meu irmão. Vamos lá, 7h26, a Roseli, bom dia, Cleiton. Bom dia pra toda a equipe do Primeiro Impacto, bom trabalho e um abençoado dia pra todos. Valeu, Roseli, obrigado por esse carinho. Tamo junto, tamo junto. O Rodrigão, de Xancherê, bom dia, Cleiton. Mateando e assistindo sempre o Primeiro Impacto Santa Catarina. Ligado no melhor jornal do Estado. Valeu, Rodrigo. Mandou foto aí, ó. Aquele chimarrão, gostei, tá escrito ali, ó. Fé, fé, rapaz. É importante pra gente ter aí no dia a dia, pode ter certeza. Valeu, meu querido. Bom chimarrão pra você. Ó, o Ademar, ou melhor, Edemar, né? Edemar e Ademar. Olha o nome do casal, Edemar e Ademar. Bom dia, Cleiton e a todos do Primeiro Impacto Santa Catarina. Aqui o papai Edemar, minha filhinha Ana e Isabelle e a mamãe na Praia dos Ingleses. Coloca a foto. Coloca a foto aí. Olha só que bacana, família linda. Obrigado por esse carinho, obrigado pela fotinho também. Nessa audiência aí de todos os dias. Sete horas e vinte e sete minutos. A gente vai pra um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco tem um caique direto da beira-mar de São José, trazendo o problema que tá acontecendo por lá. Ele vai dar detalhes aí na sequência. Enquanto isso, no break, a gente vai bater um papo com a galera que tá por aqui. Já voltamos. E tomando aquele café, fique aí. Rua São Paulo, no centro de Blumenau, pra você acompanhando o nosso Primeiro Impacto Santa Catarina. Sete horas e trinta e dois minutos. Olha aí, vamos lá, vamos abrir esse sinal verde aí. Sinal verde pra Blumenau, sinal verde pra Oktoberfest, que vai começar no mês de outubro. Eita nóis! Depois da pandemia, deve bombar esse Oktober, hein? Bom trabalho pra você que tá nesse cenário aí, acompanhando a gente. Sete e trinta e dois. Quadras esportivas. Pode ser aqui, Odinei Pacheco? Pode ser? Maravilha, voltando de férias, vamos aproveitar o Odinei. Supervisão da Oliveira, que tá ali no canto. Quadras esportivas na beira-mar de São José estão depredadas. Que tristeza, hein? Os moradores reclamam e, além disso, falta money, dinheiro. Sabe quem tá lá? É o Kaique. Falta banheiro, eu falei dinheiro. Meu Deus, é banheiro. Eu não falei que tem que trocar o óculos, gente. É a segunda, hein? É a segunda. Daqui a pouco vai ter corneta pra mim. Falta banheiro, banheiro químico. O pessoal caminha. Como é que vai fazer lá pra dar aquela descarregada? Seja qual for a opção. Agora, será que falta isso aqui também pra colocar banheiro? Agora me sai bem. Eu espero que as autoridades também se saiam bem. Que chega de improviso e enrolação. O Kaique tá lá no local e vai trazer detalhes pra gente agora aqui no primeiro impacto. Já aparece aqui o Kaique. Ô Kaique, eu quero saber o seguinte. O cenário de ficar assustado realmente da situação que a gente vai encontrar aí, Kaique. Bom dia. Chega mais. Assustado e triste, Cleiton, devido ao estado da Beira-Mar. Muito bom dia a você, todos que acompanham o primeiro impacto. Aqui vai ser jogo rápido porque é muita coisa realmente pra mostrar. Ramon, já fecha aqui. Esse banco é um exemplo. O banco, ele não tem encosto, tá? O banco aí totalmente depredado, quebrado, falta manutenção. Aqui podemos ver uma quadra poliesportiva. Uma quadra que poderia ser usada aí pra futebol, pra futsal, basquete e outras práticas também. Sem rede. Não tem tabela. A tabela de basquete, Ramon, aqui no canto, aqui embaixo, se você puder mostrar. Bem aqui à minha esquerda tem um pedaço da tabela de basquete. Uma coisa que preocupa muito, até se você conseguir mostrar aqui, Ramon, dentro da quadra onde ficava fixada a tabela de basquete, existe um buraco. Esse buraco teve chuva completamente cheio de água e água parada. Imagina só o perigo disso pra dengue. Agora o Ramon, ele continua passeando aqui pela Beira-Mar de São José. É, Cleiton, olha só a situação, o perigo dessa mesa. Tem quatro mesas nesse local, duas estão nesse estado aqui, completamente solta. Imagina a pessoa desavisada, chega aqui, vai se apoiar, a pessoa vai cair. E agora um pecado, essas quadras de areia aqui, que estão sem nada. A quadra, ela tem toda a estrutura, tem areia, mas infelizmente não tem uma rede, não tem uma trave. E existe esse espaço aqui, como que vai aproveitar? Situação bem complicada, né, Cleiton? O que você acha disso? Eu acho que há um completamente descaso, porque eu estou me situando aí na Beira-Mar de São José. E essa estrutura, olha só, eu vou pedir pra você só ceder um pouquinho a imagem. Aquela estrutura ali atrás, para aí, Ramon, deixa a paradinha aí. Aquela estrutura lá atrás, aquele centro-sul lá, aquilo lá funcionava a Secretaria de Esportes do município de São José. Ou seja, tudo isso aí, a poucos metros, da Secretaria de Esportes. A gente tem um propão ali. Diga, Kaique. Cleiton, e assim, o que chama a atenção também é que nós entramos em contato, a produção entrou em contato com a Prefeitura de São José. Mas olha só, a situação é essa que nós estamos aqui mostrando. O Ramon, ele vai fazendo um passeio e a assessoria da Prefeitura de São José disse o seguinte. Acreditam que não precisa de nota, foi enviado um áudio para a nossa produção, dizendo que a beira-mar, ela está em reforma, é um processo ao longo de toda a beira-mar, de todo esse espaço, e que foi inaugurada uma primeira etapa da reforma deste local. Inclusive, como eu falei, eles acreditam que nem precisava de nota a situação essa que nós estamos mostrando e que toda a orla vai ser recuperada. Está sendo retirada a vegetação exótica, melhorias na infraestrutura. Então, assim, nós esperamos que isso aconteça o quanto antes, mas a situação atual é essa. Ô Kaique, só me responda rapidinho. A nota diz que já está em reforma. Tu viu alguma reforma ser iniciada aí? Eu não estou vendo nada. Nem uma reforma foi iniciada. Está vendo algum material de reforma aí, nessa estrutura? Eu também não estou vendo nada. Você está vendo o pessoal trabalhar, ou indícios de que o pessoal vai trabalhar daqui a pouco, às 8 horas da manhã? Eu também não estou vendo nada. Ou seja, seria mais fácil a prefeitura, a nota da prefeitura, dizer o seguinte. Olha, esse espaço aqui vai passar por uma reforma, ao invés de já foi iniciada uma reforma. Porque aí não tem nada. Não foi iniciado completamente nada. A gente está vendo uma situação de total abandono, nesses milhões de reais que foram investidos na beira-mar de São José. Que loucura. Agora, apenas a quadra de Bocha que foi reformada. Me lembra aqui o de Unay Pacheco. Ok, que deu uma polêmica, né? Até foi demolido lá o espaço, aquela coisa toda. Fizeram um bolevar. Arrumaram o parquinho? Beleza. Arrumaram o parquinho? O pessoal está lá? Ah, ok. Então tá, vamos ser justos aqui. Estamos mostrando. Vai começar por lá? Isso aí poderia fazer parte da nota. Olha, tem um espaço que foi reformado, mas não. Então a gente vai ficar em cima do lance. Não vamos abandonar, tá certo? Não vai para a geladeira ainda. Vamos dar um desconto porque tem um espaço lá que foi reformado. Ok? E vamos ser bonzinho porque agora, por enquanto, ela não vai roncar. 7 horas e 38 minutos. Um alerta da Defesa Civil. Isso mesmo. O alerta fala da formação de uma frente fria e chuva persistente no dia de hoje, quarta-feira. O risco para ocorrências associadas aos temporais isolados é baixo nas áreas em verde e moderada nas áreas em amarelo do mapa que você está vendo aqui no Primeiro Impacto Santa Catarina. Vamos conferir agora como ficam as temperaturas e o clima também em algumas regiões aqui do nosso estado. Olha só, Lages, tempo chuvoso com possibilidade de sol, 15 graus a máxima e 9 a mínima. Em Chapecó, parcialmente nublado, 10 a mínima, 20 a máxima. Rio Negrinho, 10 a mínima, 14 a máxima, chuva com sol. Joaçaba, 12 de mínima e 16 de máxima, chuva com sol também. Mais cidades nessa quarta-feira, quando são 7 horas e 39 minutos. Vamos lá, girando mais cidades aí, Blumenau. Alô, pessoal de Blumenau, a gente viu agora há pouco Blumenau aqui na tela. Parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, 12 de mínima, 15 a máxima. Criciúma, parcialmente nublado, 14 a mínima, 23 a máxima. Florianópolis, tem a possibilidade de chuva, mais sol também, 18 a máxima e 14 a mínima. E Joinville, chuva com possibilidade de sol, 14 a mínima e 17 a máxima. A previsão do tempo completa para você, logo mais no SCC Meio Dia, com a brilhante Marister. 7 horas e 39 minutos. Agora a gente mostra um caso curioso em Criciúma, no sul do estado, que chamou a atenção em perfis locais. É, rapaz, um assunto bom para cavalo, hein? Como assim? A gente vai mostrar agora. Um cavalo foi flagrado como passageiro de um buzão, um ônibus. E ele botou a cabeça para fora. Ele falou, eu quero olhar a paisagem, eu quero saber o que está acontecendo lá. Olha aí, será que está congestionado? Ele pensou, vai demorar muito para chegar? Não é aquele burrinho do Xeréque, né? Já chegou? Não, esse é o cavalo. Não é porque tem um burrinho do Xeréque que fala para ele. Já chegou? Ele, não, não chegou. Olha, normalmente as imagens assim repercutem. Não foi diferente, né? Alguns internautas se divertiram com esse caso. Outros, entretanto, questionaram o motivo e se o animal poderia estar machucado. A gente está buscando mais detalhes. Agora o vídeo viralizou. Eu confesso que ele olhando desse jeito aí, acho que ele não está machucado não. Ele está aí curtindo o passeio. Olha só. É um ônibus para carga-viva. A nossa produção está apurando, não está plotado. Atrás está escrito carga-viva? Agora vamos ver. Ah, carga-viva. Boa. Me lembrou aqui o nosso Tiago. Agora ele está sossegadão. Agora chama atenção, né? Porque ninguém, às vezes, consegue ler aquela frase ali e do nada você olha. Está acostumado a ver o bracinho de alguém. Alguém fazendo lá um telefonema. Agora a cabeça do cavalo para fora, cá entre nós, não é normal, né? Coisas que acontecem em Santa Catarina. Ó, já tivemos bezerro, já tivemos vaca. Ontem teve a menina do sapo. Está aí que está uma beleza. Aqui o nosso programa. 7h41. Uma pesquisa da Federação Nacional de Associações dos Revendedores de Veículos Automotores indica que, neste ano, cresceu a venda de veículos usados no Brasil. O Tiago Pires vai mostrar para a gente agora essa situação. Ele não está no Estúdio B, ele está frente a uma tela. Ele quer comprar um Cossinha, Cossinha 2007 ou Fusquinha. O que será? Que carro, hein? Eita, diga lá. Olha essa Montana 2008, completa. R$ 29,900. Bom preço, hein? Está inteirinha. Bonita pintura, vermelhinha. Essa é estilosa, hein? Mas quem sabe esse Santana aqui? Ó, esse é de respeito, né? R$ 1.996, mas parece zerado. Completasso. Pô, esse anda muito, hein? Ó, gostei. Mas e agora? É difícil mesmo. O mercado de compra e venda de carros não para. As opções são muitas e as dúvidas são maiores ainda. Investir em um zero quilômetro ou em um seminovo? Um usado mais básico ou um mais antigo, mais completo? Que coisa, né? Uma pesquisa da FENALTO mostra que veículos fabricados com mais de 13 anos teve uma suba na venda de 25,7%, que equivale a mais de 2,8 milhões de veículos vendidos apenas de janeiro a agosto desse ano. E claro que aqui em Santa Catarina não é diferente. Quem confirma esses dados é o Guilherme, que trabalha no ramo há mais de cinco anos. O veículo semi-novo, além da baixa taxa de inflação que ele tem, ele acaba sendo mais acessível a um preço menor do que o zero quilômetro, do que o carro popular. Porque você consegue comprar um carro até com maior tecnologia, maior performance, maior confiança de outras marcas, e escolher um carro até com mais procedência do que pegar um veículo zero quilômetro que vai te entregar menos acessórios. Boa, Guilherme, entendido. Mas quais os principais cuidados que o consumidor deve ter na hora dessa compra? Bom, na hora de comprar um veículo é sempre bom você ter em mãos o manual do carro, para você acompanhar a revisão, ou até ver se teve algum procedimento em concessionária, que isso já dá um valor agregado ao veículo, uma garantia. Se você conseguir levar uma vistoria que tem o DECRA, que consiga fazer a visualização do veículo, para ver se não é batido, se não é de leilão, se não teve nenhuma procedência ilegal. E é muito bom também levar no mecânico, de confiança, que você possa, para ele analisar o estado mecânico do veículo, o estado da parte tecnológica, se o funcionamento elétrico está ok, se não tem ronco no motor, se a suspensão está boa. Tudo isso é bom a gente avaliar com cuidado. Bom, sendo assim, viemos até o mecânico para saber se é possível avaliar a qualidade de um carro, digamos, mais velho, mais rodado. Não, é possível. Hoje, com os equipamentos que a gente tem de scanner dentro dos carros, tu pode entrar nele e ver se foi adulterado a quilometragem. Isso aqui é uma coisa que é muito interessante. O cliente, ah, quer comprar o carro, vou levar no mecânico meu de confiança, pede para ele dar uma examinada, levantar o veículo, para ver se ele não tem nenhum defeito na estrutura dele, de batida, alguma coisa que possa vir a prejudicar ele. Tem que cuidar com a reedentada, embreagem, freio, suspensão, porque senão tu vai ter um gasto muito grande e uma manutenção depois de, mais no futuro, né? O barato pode ser caro daí. Tu pode pagar barato inicialmente, e quando tu for fazer, tu, ah, inicialmente, gastar 3, 4 mil em cima de um carro. Porque quando tu ver, já fica muito caro daí a manutenção dele. Então já sabe, né? Cuidar na hora de escolher o veículo, pesquisar a procedência, e depois disso, ainda levar a um mecânico. Afinal, tudo vale a pena para evitar a dor de cabeça. Porque uma coisa é certa, o mercado de seminovos ainda vale a pena, né, Guilherme? Ainda vale a pena, 100%. O mercado de seminovos, ele te entrega mais recursos, mais opções, e por um preço bem mais acessível. Boa, Tiago! Agora, 7 horas e 45 minutos. Vem comigo aqui, o Dinei Pacheco, que agora, agora eu quero dar um recado para você. Olha só, já pensou deixar tudo limpinho aí na sua casa, desse jeito e fácil, como a gente está fazendo? Bacana, né? É isso mesmo que você ouviu. Com a promoção 75 anos Betanin, quem ganha é você. Quer saber como participar dessa festa? Confira o recado da Cris Flores, que preparou para você uma dica muito importante. Olha só. E limpa a casa que a festa vai começar. Promoção 75 anos Betanin, quem ganha é você. Compre qualquer produto Betanin e cadastre o cupom em promobetanin.com.br ou pelo WhatsApp. São 500 reais por dia, 5 mil reais por semana e no final uma casa de 200 mil reais. Ah, esses produtos dobram suas chances. Promoção 75 anos Betanin, quem ganha é você. Compre, cadastre, comemore. Valeu Cris, dica importante. Viu só como é fácil concorrer a mais de 300 mil reais em prêmios, como uma casa novinha? Então faz o seguinte, acesse o QR Code que aparece na tela ou no site que está aqui embaixo para saber mais detalhes. Promoção 75 anos Betanin, quem ganha é você. Compre, cadastre e comemore. Bora participar. 7 horas e 46 minutos. A gente vai ao vivo com a central, com a nossa redação do portal SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina, para atualizar as últimas informações e saber o que está bombando por lá. Giovana Pacheco. Chega mais, Giovana, o que está bombando por aí? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia, pessoal do Primeiro Impacto. Olha só, tem uma notícia que está bombando desde ontem à noite até agora cedinho, que é sobre os dedos do Rei Charles. Pois é, é curioso, né? Mas assim, nessas imagens que a gente está vendo agora, dá para ver bem os inchaços na mão deles. Já vai aparecer uma mais próxima para a gente conseguir ver. E aí começam a surgir diversas teorias do porquê desse inchaço. A nossa equipe conversou com uma médica que explicou que não é comum que idosos tenham esse tipo de inchaço. Ela disse ainda que pode ser algo relacionado a doenças renais ou até associadas à pele. E aí eu fico me perguntando, Cleiton, será que não foi capinando um jardim ou talvez enchendo alguma laje do palácio? Capinando? Olha, aí seria fácil. Era só ele virar a mãozinha para a gente ver se tinha calo na mão, né? Se ele tiver um calainho, já é um indício que realmente ele pode ter capinado. Agora o certo é que ele, desde a morte da rainha, virou o centro das atenções. Ele sempre esteve preparado para esse acontecimento. Eu acho que não esperava ser agora. Pois é, né, Cleiton? E até a mão dele virou assunto. Quem que ia imaginar? Eu, por exemplo, não tinha reparado. Só percebi porque virou assunto na internet. Está todo mundo falando sobre isso. E aí a gente foi verificar, né? Verdade. E o mau humor também dele em algumas situações, né? Também tem chamado bastante a atenção, né, Giovana? Pois é. Quem quiser acompanhar essa matéria é só acessar. Mas também é muita informação. É verdade. Isso aí, é só acessar o portal Na Notícia em Santa Catarina, scc10.com.br. Valeu, Giovana. Bom trabalho para você, equipe liderada pela Ana Paula Bittencourt. Bora acessar o portal SCC10. Uma nojeira. Esse é o único jeito para descrever o que está acontecendo no bairro São Luís, em São José. E olha, quando a gente fala nojeira, acredite. Até Fezes já invadiram a casa de uma moradora que convive com o esgoto a céu aberto, bem ao lado da sua residência. O Kaique e o Ramon foram para lá ver de perto essa situação. Pode rodar. Essa era a porta da casa da dona Olivina. E era no passado porque hoje ela literalmente está concretada, lacrada. Isso para tentar, de alguma forma, evitar o mau cheiro causado por esse esgoto aqui, que hoje até o marido da dona Olivina fez aqui algum recuo para essa água que ela escorre por cima lá do morro. Mas mesmo assim o mau cheiro é muito grande. Dona Olivina, a senhora já está aqui. Eu vou perguntar qual é a pior situação. Isso porque a senhora contou que até pedaços de Fezes entram na sua casa. É, a pior situação é isso aí, por causa que vem Fezes, vem mais imundícias fora Fezes, né? E a gente pega e fala com eles. Eu tentei dar para eles aqui fazer um encanamento. Eu dei meu terreno para eles fazerem isso, né? Eles não fizeram, eles não estão nem aí, né? Aí meu marido pegou, fez isso aqui para tapar um pouco, né? Mas quando chove demais, daí vem muito, vem tudo por aqui, né? Daí vem todas as imundícias aqui. E por falar nessa chuva, a água que ela está escorrendo ali, ela não tem nada a ver com a chuva, ela é corrente. E agora nós vamos ver de onde vem esse problema, que é lá em cima. Todo aquele esgoto que termina na casa da Dona Olivina, ele começa lá em cima do morro e vem descendo toda essa rua. Isso porque, segundo os moradores, o sistema de esgoto, ele está comprometido e acaba afetando, claro, vários moradores. O Cristiano, inclusive, é um deles, vizinho da Dona Olivina. Cristiano, como que é conviver com esse mau cheiro, com essa situação desagradável? A situação aí se torna cada vez mais crítica, né? Então, a gente há três anos aí vivendo essa situação, correndo de um lado e de outro, nada de resposta, nada de solução. É uma questão de saúde pública, até porque pessoas vão e voltam, né? De escola, de trabalho, acaba se contaminando, pisando nessa água contaminada e acaba levando esse problema para dentro das suas casas. Inclusive, onde vai gerar um transtorno muito maior. Três anos nadando nessa nojeira, é brincadeira, né? Então, a gente perde para os órgãos competentes, né? Que se tornam incompetentes, nesses três anos que poderiam estar vindo aqui no local e sanar esse problema, eles continuam dando desculpa que não há uma solução imediata, que não há muito o que fazer. Eu não vou dar uma corneta, eu vou dar duas. Sabe por quê? Porque o Tiago já esteve fazendo essa matéria no início do ano. E nada mudou. A nossa equipe está em contato com a Prefeitura, mas ainda não tivemos um retorno. Mesmo assim, os moradores têm laudos da Vigilância Sanitária, atestando a má qualidade e, consequentemente, os riscos que essa água contém. Ah, então vou dar mais uma, né? Ó a Prefeitura. 752. A adolescente de 14 anos, Sara Deula Castro dos Santos, que estava desaparecida desde a tarde do último domingo em São José, na Grande Florianópolis, foi encontrada. O delegado que acompanha o caso, Wanderlei Redondo, da Polícia Civil, informou a equipe do SCSBT que a jovem voltou para casa e estava com o namorado. Eu vou dar uma corneta para ela. Quem tem que dar um puxão de orelha é a mãe. Eu falei ontem aqui, olha, se você estiver vendo o programa, a gente não podia confirmar nada. Liga para a mãe. Que papelão, hein? Coisa feia. Em Lages, a alta velocidade dos veículos na BR-282 tem preocupado moradores e também motoristas. Em três dias, foram registrados dois acidentes no mesmo trecho, inclusive com mortes e pessoas gravemente feridas. A Cláudia Plete foi até o local e vai mostrar mais detalhes agora. A BR-282 tem 680 quilômetros e é uma das principais rodovias do estado de Santa Catarina. Para Lages, não é diferente. Ela liga a cidade ao litoral. Só que esse trecho aqui tem preocupado os moradores e motoristas também, por conta da alta velocidade. No trecho, na noite dessa segunda-feira, um acidente envolvendo um caminhão e dois veículos deixou quatro pessoas, inclusive duas menores, feridas. No mesmo trecho, na última sexta-feira, um homem de 38 anos morreu atropelado. No local, na manhã de hoje, nossa equipe constatou a alta velocidade dos veículos. E quem trabalha ao vivo por ali relata o medo e a insegurança. A gente vê muito excesso de velocidade, né? Devido... A PRF faz uma fiscalização durante o dia, mas chegando na boca da noite o pessoal já aumenta a velocidade. Ou até quando a PRF não está na BR, em cima da BR, o pessoal abusa da velocidade, né? Aí é que dá os grandes acidentes, né? De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trecho é fiscalizado diariamente. A cerca de oito quilômetros do local, existe um posto da PRF. Mas para os moradores, a solução seria a instalação de lombadas eletrônicas, que já existiam por ali há cerca de três anos. Quando tinha a lombada eletrônica, o pessoal respeitava mais a velocidade, né? Hoje já não tem a lombada. Acho que está ocasionando mais acidente devido à falta da lombada, né? Aqui dá medo de andar? Dá medo. Muita gente tem medo de andar na beira da BR aqui, né? A conscientização dos motoristas também é importante, já que essa é uma região que está sendo urbanizada, onde cada dia a mais devem passar mais veículos. O DENIT informou que ainda não há uma previsão para instalação de lombada eletrônica, nesse trecho da rodovia. E tivemos mais um acidente, porque o Tiago aqui no programa, viu, Roberto Azevedo, trouxe detalhes de uma morte que aconteceu nessa madrugada. Então, são três acidentes em bom retiro, na BR-282, em bom retiro, a caminho de lajes. É uma situação que vem tirando o sono de muita gente há muito tempo, vidas sendo ceifadas, perdidas, né, Roberto? Bom dia. Bom dia, Cleiton Ramos. Bom dia a você que acompanha o Primeiro Impacto Santa Catarina. Olha, se fosse só nesse trecho que a nossa reportagem mostrou, a gente estaria, digamos assim, consternado, não tranquilo, porque é uma situação absurda. Agora, é em toda a extensão da BR-282. Fala-se na construção da terceira pista, ou triplicação da pista, né, uma de cada lado, uma nova pista de cada lado, para que o tráfego mais pesado suba e desça a sério. Mas e o restante? A 282 começa lá no oeste. Então, o que tem que acontecer é a duplicação da rodovia. Tem que se pensar em melhorar a condição da rodovia. Não adianta ficar tapando o sol com a peneira e imaginar que você vai ver cada dia mais perdas humanas, que não tem reparo, não há reparo para perdas humanas, e você imaginar que este é um trecho que transporta a riqueza do Brasil. A riqueza que Santa Catarina produz principalmente no agronegócio. Outro detalhe, não é a única rodovia federal em Santa Catarina que está nessa situação. Se você passar pela BR-470, também lá de Campos Novos, até chegar em Navegantes, é um terror. Fiz uma seguinte avaliação outro dia em um evento da CIB em Blumenau. Se os buracos das rodovias de Santa Catarina votassem, elegi um governador, presidente da República, senador, três deputados estaduais e um federal, Cleiton Ramos. Que loucura, né, Roberto? Tomara que não fique só na promessa, né? E o ano eleitoral está aí, né, Roberto? É verdade. Vamos torcer para que essas promessas se tornem realidade. Obrigado, Roberto. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, Roberto Azevedo. Agora tem o recado do Fernando Machado, logo mais 11h30. Tem a CC Meio Dia. Chega mais aí, Fernando. Qual o recado? Fala, Cleiton. Bom dia a você e a todos aqui do Primeiro Impacto. O meio-dia destaca Semana Farroupilha em Santa Catarina. Os preparativos para o evento que será realizado em Chapecó. E quarta-feira também é dia do quadro Tempo de Valor, o quadro que te ajuda a cuidar do seu dinheiro como a Sibeli Fávero. Seguinte, hoje eu estou aqui para passar o bastão para você, Cleiton. Terminando o Primeiro Impacto, eu te convido a ficar no comando do meio-dia nas minhas férias. Vai ser uma honra ter você com a gente ao meio-dia. Então, bora lá. Já convido a todo mundo. 11h30 da manhã, nesta quarta-feira, Cleiton Ramos e Maria Ester no SCC Meio Dia. Tchau, Cleiton. Boa sorte. Bom trabalho. Eu vi o seu tchau, tipo assim, vou entrar de férias. Merece, Fernando. Obrigado pelo carinho. E será uma honra, viu, meu irmão? E aproveite que passa rapidinho. E, ó, a qualquer hora você vem fazer o Primeiro Impacto também acordar cedo, danado. Brincadeira, viu, Fernando? Tudo de bom. Olha só, Regina dos Santos. Bom dia, Cleiton. E equipe do Primeiro Impacto, Santa Catarina. Valeu, Regina. Tem mais zap aí? Olha, ela mandou a foto para a gente. Olha o sorriso do Tiago lá atrás. Não é dia 5, mas o Tiago está sorrindo assim. Como se estivesse, né? Bom dia, obrigado pela companhia. Vamos nessa. Hein? Abre o microfone do Tiago aí, Guto. Como é que é a locutão musical? Ô, Tiago, bom dia, beleza? Vamos nessa? Olá, bom dia. Bom dia. Obrigado por estar com a gente. Obrigado, obrigado. Bom trabalho. A Nádia Fortunato tem, Gindaial. Bom dia, Cleiton. Estou ligadinha todos os dias no Primeiro Impacto de Santa Catarina. Tem mais zap aí? Tem? Vamos lá. Ô, Tiago, lê o próximo então, já que você tem o retorno de imagem aí. Opa, bom dia, galera do Primeiro Impacto. É, temos a Marisa agora de Rio Negrinho, Tiago. Bom dia, Cleiton. Esse é o melhor jornalismo. Amo, amo o Primeiro Impacto. Beijos. Maravilha, Valdir Toriasso de Xancherê quando são 7 horas e 59 minutos, Tiago. Bom dia, um ótimo dia para todos com alegria, paz e muito amor. Abraços, valeu, Valdir. Locutor antigamente fazia assim, colocava a mão no ouvido. O Fernando Oliveira coloca. Vamos lá com a frase motivacional. Vamos lá. Olha só que cenário é esse aí, produção. Olha a praia. Balneário Gaivotas, coisa linda, frase motivacional. Já já tem o Mineirinho com o Darlison Dutra aí comandando o Primeiro Impacto Nacional. Agora não é hora de pensar no que você não tem. Pense no que você pode fazer com o que tem. Ernest Hemingway. Que legal, hein? Que bacana. Boa quarta-feira para você, diria os mais experientes locutores de rádio. Hoje é dia de namoradinha internacional do sofá. Valeu, gente. E aí Legenda Adriana Zanotto